Um casal tem três filhos, qual a probabilidade de terem todos o mesmo sexo? Então vamos pensar, três filhos, como que seria o nosso espaço amostral? O que a gente poderia ter? Então eu posso ter todos eles sendo homens, todos eles sendo mulheres, ok? Ou os dois primeiros sendo homens, os dois primeiros sendo mulheres. O que mais? O primeiro sendo homem, o segundo mulher e o terceiro mulher. O primeiro sendo mulher, o segundo homem e o terceiro homem. Mais possibilidades? Posso ter o primeiro mulher, o segundo homem e o terceiro mulher. O primeiro homem, o segundo mulher e o quarto homem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pensem, tem mais possibilidades que isso? Não vai ter, são oito, tá? Como que eu sei que são oito? Eu posso pensar, olha, são três filhos. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro nascimento? Duas, ou é homem ou é mulher. Para o segundo nascimento? As mesmas duas, ou é homem ou é mulher. Para o terceiro a mesma coisa. Multiplicando isso, nós temos oito. Ou seja, oito possibilidades. Quem que é esse oito aqui, ó? É o número de elementos do meu espaço amostral. Tá? O que ele me pergunta? Qual a probabilidade de terem todos o mesmo sexo? Então, ele quer essa possibilidade aqui ou essa. Certo? Então, o número de elementos do meu evento são duas. ou é homem, 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 ou é mulher, mulher, mulher. Então, a nossa probabilidade vai ficar número de elementos do evento dividido por número de elementos do espaço amostral. Dois, dividido por oito. O que eu posso simplificar? Um quarto. Então, isso seria uma resposta escrita na forma de fração. Ou, se eu dividir um por quatro, eu encontro 0,25. Então, seria uma segunda maneira de responder, que é com o número decimal. Ou, então, transforma isso aqui em porcentagem. Que é só andar duas vírgulas para a direita. Duas casas com a vírgula para a direita. 25%. Então, ou eu respondo um quarto, ou eu respondo 0,25, ou eu respondo 25%. Tá aí a nossa resposta. Ok?